O programa de manutenção e geração de empregos, ele está ancorado em três eixos. Aquilo que diz respeito à atualização da legislação trabalhista. Primeiro eixo é consolidar direitos. O trabalhador não corre o risco de perder direito. Direito você não revoga, direito você aprimora. O segundo eixo é trazer segurança jurídica nas relações entre capital e trabalho. A partir do momento que você vai prestigiar a convenção coletiva e pontuar alguns itens que a convenção coletiva terá força de lei, dando a convenção coletiva a força de lei, nós traremos segurança jurídica no contrato, nos acordos coletivos. O terceiro eixo é criar oportunidade de ocupação para todos. Através do aprimoramento, da regulamentação do trabalho temporário e do trabalho por jornada parcial, nós teremos condições de proporcionar que o Brasil, nos próximos dois anos, contrate nessas duas modalidades em torno de 5 milhões de pessoas. Então, o trabalhador não tem por que ficar preocupado com as medidas? O grande desafio do governo é combater o desemprego. Nós temos 12 milhões de pessoas que não têm um lugar para trabalhar. E é por aqueles brasileiros que têm o seu emprego hoje que o governo lançou o seguro emprego, para que esses trabalhadores não corram o risco de perder o seu emprego. E pensando naqueles brasileiros que estão desempregados, é que o governo lançou a regulamentação do trabalho temporário e do trabalho por jornada parcial. Nós cumprimos orientação e determinação do senhor presidente da República, no sentido de realizar um amplo diálogo com trabalhadores e empregadores. Nós iniciamos esse trabalho há seis meses atrás, quando visitamos todas as centrais sindicais, visitamos as confederações, federações de trabalhadores e sindicatos no Brasil todo. Também visitamos as confederações e federações que representam os empregadores, no sentido de construir um entendimento nesse aspecto. E nós chegamos à conclusão que todos estão preocupados com o Brasil. E todos participaram, ouvindo, contribuindo, se manifestando a respeito do texto que vai ser apresentado no Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto